Olá pessoal do canal Petro Florens Estamos aqui pessoal Uma feira aqui de Itabira Para mais uma pesquisa de preço para vocês aí pessoal Hoje é 2 de março Hoje é a primeira feira do mês de março aí Viu? Os amigos de NST Titan que já está ali Vendo as pesquisas de preço, beleza? E a gente aqui pessoal Vamos aproveitar aqui e mandar um alô para o Enfeitor Zé Fernando Cariri, seu Geraldo Cariri, beleza? A gente também quer falar aqui pessoal Deixa eu ver se consigo focar aqui Quer a gente focar aí A gente vai falar aqui pessoal da Tônica Autopeças A Tônica Autopeças aí trabalha com peças nacionais importadas Trabalha aí com lataria, acessórios, faróis, lanterna E tudo mais Na Tônica também você encontra aí pessoal A troca do óleo do seu carro aí Com alto preço e qualidade Tônica fica na Avenida Manoel Bob Número 261 no centro de Afogado da Engazeira Liga que eu faço uma visita Na loja de Tônica Beleza? E a gente também aqui pessoal Vai falar aqui também Nossa amiga aqui da ADF Tratores ADF Tratores lá de Carnaíba Fica prestando aí Esse serviço aí Desmatamento, terraplanagem Para fazer a barragem, aquele açude no seu terreno aí É só ligar aí para ADF Tratores Contatei esse aí Do nosso amigo Alex e Adriano Beleza? E a gente também Vai falar aqui pessoal Da Ina Vou puxar aqui ó A Ina E tá pedindo nutrição animal Lá na Ina Você encontra todo tipo de ração pessoal E a Ina também Tá com a ração aí pessoal Ela com Boa em confinamento viu E não precisa de volumoso É só entrar em contato Com nosso amigo Jair Para mais informação Beleza? E a gente vai seguir aqui Vamos fazer a pesquisa Espero que gostem Deixe seu joinha pessoal Para fortalecer Não esqueça aí não Beleza? Inscreva aí no nosso amigo GNS Titã Que manda um forte A nossa amiga Niga do Gol Quadrado Nossa amiga Miguel Adevago Gaspar E a todos aí Viu? Dois borregos Qual preço do borregos desse gente? Qual preço desse borregos Gente? Trezentos 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 do borregos Deixe dois borregos aqui ó Dois borregos lindos Dois borregos bonitos Estou negociando aqui Esses borregos Vamos dar uma olhada aí É a como mano? É a borregada? A borregada é Novecentos e cinquenta Tem sete? Novecentos e cinquenta Três fêmeas Três fêmeas Valeu Manoel Obrigado viu Valeu Tá bom Nilton Primeiro né É um ovelhinho ou um borrega? É um ovelhinho É um ovelhinho Amarrar ainda né Nilo? Quanto amarrar assim? Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Pessoal Vou trocar o nome aí agora Pronto Arrocha aí Vai Manoel aí É a cabra É quanto é o cabrinho assim patrão? É quanto é o cabrinho assim? R$120 R$120 É no litro de leite É um litro de leite Um litro de leite É R$120 Olha Corrinho bem chadinho Renda muito boa Valeu patrão Obrigado viu Ah Deu esse borregão bonito Ô colega Quer ter esse borregão? É teu aqui É Dois borregão Se a gente encontrar o dono A gente faz pesquisa de preço Pra vocês aí Olha pessoal O vaguerinho tá com dois borreguinhos aqui É quanto é o vaguerinho? R$310 R$310 Olha pessoal R$310 aí os dois Olha o vaguerinho Esse aí é teu vaguerinho também? R$10 Qual o preço dela? R$10 É quanto ela? R$10 R$500 Olha pessoal R$500 Conta aí a ovelha com borreguinha Borreguinha bonitinha R$10 É isso aí Valeu valeu Obrigado viu Seguindo aqui pessoal Fazer uma pesquisa aí pra vocês aí As cabrinhas aqui também É meu irmão Tudo bom? As cabrinhas aqui Tá de quanto as cabrinhas aqui? A partir de quanto? R$180 A partir de R$180 aqui pessoal As cabrinhas R$180 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 Aí R$180 R$200 R$150 R$250 pessoal R$250 R$85 Isso aí. Olha aí, olha aí. Obrigado. Borregada boa aqui. E aí, tá bom? Borregada primeira, viu? Mais pesada da feira aí, ó. Olha aí, é topada, viu? Olha como é uma borregada dessa, então. R$350,00. R$350,00 pra escolher, né? Olha, pessoal, R$350,00 pra escolher, viu? Borregada topada. Faz quantos quilos uma borregada dessa? R$16,00, R$15,00, R$16,00. R$15,00, R$16,00, né? Olha aí, bolho, viu, pessoal? Outra primeira. Primeira de luz. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. Hoje o movimento tá mais fraco um pouco na feira. Olha. É isso aí. Olha, hoje o movimento tá meio fraco, viu, pessoal? Ainda é cedo, né? Acho que por causa do carnaval, hoje o movimento é mais fraco. Mas vamos seguindo aí. Vamos fazer umas pesquisas aí pra vocês. Tá bom, Galegue? Tá bom. Tá bom mesmo? Olha aí. Qual o preço da tua criação, Galegue? R$430,00. R$430,00 aí, pessoal. R$2,00 fêmeas aí, Galegue? É, R$2,00 fêmeas. R$2,00 fêmeas. R$430,00. Valeu, Galegue, obrigado. R$4,00. Olha aí, pessoal. R$4,00. R$4,00, borreguinho. Qual o preço aí, Galegue? R$520,00, R$350,00. R$520,00? R$350,00. R$520,00, pessoal. R$350,00, essa aqui. E aí, bachão. Fica aí, meu irmão. O que você é essa criação hoje? É a tua, filho. E aqui é essa R$150,00. Valeu, obrigado aí, meu irmão, aquele. Olha, gente, quem tá aqui, ó. Olha, tudo tá bom mesmo. Primeira. Sempre tem as coisas. Primeira de luxo, graças a Deus. E aí, meu filho, graças a Deus, tá faltando mais chuva, né, pra nós lucrar. E aí, pô, e mais vai chegar lá. Qual é a tua criação, bachão? A minha criação é essa aqui, a R$150,00. Olha, cada criação por aí, ó. Pô, bachão, hoje a feira tá devagar, não tá? A feira é devagar. Hoje o cabelo não ganha dinheiro, não. O negócio aqui tá feio. A feira hoje tá devagar demais. O negócio tá preto, pra ganhar o dinheiro da feira e comércio. O pessoal foi pular carnaval e esqueceu da feira hoje. Claro, carnaval foi beber demais e esqueceu da feira. Agora lascou, foi tudo. Olha aí, uma criação dessas R$150,00, quantos dias não estão achando ruim, né? Criação por preço. É a R$150,00 a partir de R$150,00? A partir de R$150,00. Sim, a partir de R$150,00. A partir de R$150,00. A gente tem que dizer assim que é pra, né, pra melhorar a mão um pouquinho, né? Força R$150,00 aí eu ia lavar tudo. E essa daqui também. Essa daqui também. Criação boa, né, bachão? Criação boa, toda gura, tá vendo aí, ó. A partir de R$150,00 a gente tá me vendendo. Mas se transfiar logo, logo pra gente. As galinhazinhas eu vendi, as galinhas. Já vendeu, né? Essa aí é de palinho, tu vendi. A galinha vendeu, é a conta? A galinha sendo boa, acaba vendo. Vendo, né? Agora tem que ser boa, né? Você usando galinha de capoeira hoje. As galinhas de caipira. Caipira. Mas vendi, graças a Deus já vendi tudo ali. É isso aí. Valeu, bachão. Meu carro escapando, né? Deixei. Valeu, tudo de bom. Valeu, foi, já basta. Um abraço pra quem perguntar por mim, viu? Pronto, abraça tudinho, né, bachão? Tudo, tudo é aquele abraço assim forte. Olha aí, pessoal. Três burregos aqui. Nosso amigo Vânia. Três burregos topados. Ô, Vânia, qual o preço, Vânia? Peço 800 nos três, mas tem preço de vender. 800 nos três, né? Isso. Olha aí, pessoal. 800 nos três aqui, ó. Dá um gireiro. Três burregos primeiro. Valeu, Vânia, obrigado, viu? Essa criação aqui que você vai fazer, deixa eu ver pra surpresa aqui com a gente. Olha, como é que é esse teu criação aqui? 350. 350, olha aí, pessoal. 150? 150, agora é o ouro, hein? Olha. Primeiro aí, viu? Deixa eu ver. E aí, ó, aqui, tudo bom? Quanto, quantos quilos tem esse burregos? Né? É pesado esse burregos, pesado. É teu, Willer? Não se engano não, que ele é pesado. Qual o preço desse burregos teu? 550. Quanto? 550. 550, pessoal. Burregão gordo. E essa outra criação aqui, tu? Estou preto. Tem a cabra 400, esses burregos a 100. E a gente vai ver 250. Dois poucos, isso aqui. 400, 100, 250, pessoal. É isso aí, vamos seguir. Nossa amiga Vitinha, aí, Vitinha. Primeiro de luz. Qual o preço aí, Vitinha? Vem, meu patrão, tudo bom? Bom. 400 reais de bode, 250 a ouvir a parede. 400 bode, 250 a ouvir a parede. Nossa amiga Vitinha. Valeu, Vitinha, obrigado, viu? Muito bem. Vamos ver os três cabrinhos. Olha aí. Bora agora, né? Tá pedindo quatro, das três. 400. 450, pessoal. E as veinhas aqui? 400. Olha, o Vili amarrando 400. 400 reais aí. Ele tá bravo no negócio, hein? Eu pusei 800, ainda depois de 180. 800, ainda depois de 180. É, agora é. 180. Agora são gordos, né? Uhum. Isso é um gordo de manteiga, viu? É, Dupê. Dois mo negócios caminhos. Hoje tá devagar, não tá? Ah, vendei dois, não achou que ia comprar nenhum. É isso aí. Vamos seguindo. Quanto é esse bode, gente, pô? 400 e 800. 400 e 800. Olha pra cá, meu filho. Cheio, colo de fumar. Olha aí, olha aqui, ó. É só de criação é tu também, hein? É não. Do rapaz aqui, né? Olha aí, obrigado, viu? É a coma aqui, gente. Oi? É a partir do quanto aí? É 220 quanto tu, tipo tudo aí. 220 aqui, tá? Se for tudo, ó. 220 um pelo outro. Olha aí, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Olha aí, pessoal, o carrinho, o carneiro aí. Arrumado. 500 conto, já vai com a canguinha completinha, né? Olha aí, 500 conto aí. Aí, perfeitão de madeira boa, do super galhão. 500 conto aí. Quer deixar o contrário, colega, que se é alguma pessoa interessada? Só aqui na feira mesmo. Só na feira, né? É. Valeu, colega. Valeu. E aí? É quanto, ó? É 1.300, tá vendo ele ligeiro. 1.300, pessoal. 1.300 contra os dois, hein? Aqueles dois burritos que eu fumei logo no começo aí. 1.300. Quer deixar o contrário se é alguma pessoa interessada? Só na feira. 999. 999. 88. 78, 18. 78, 18. É 87, é? É 87. Falar com? É 5 de afogado. 5 de afogado, pessoal. É tudo. É tudo. Tá saindo. Tá saindo. Não, não. Não, não saindo não. É. Tá saindo. Deixa o contrário aí só. Entra aí, contrário aí. Não, não. Não, tá só o contrário aí. Vai descontar pela bordo do outro. Vamos seguindo aqui. Vindo bordo. Só tirasse duas contas. Qual o preço do crédito? 750. 700 já tem burrique. Só tira a cabritinha só. 700 aqui já tem. Burrique, duas juvens e duas marram. Os 700 contas, né? Os 5. É. E a cabritinha? A cabritinha? 100 contas a cabritinha. 100 contas a cabritinha. 100 reais ali, ó. Isso aí, ó. É 2750. Primeira. Olha, galera. Obrigadinho. Criação aqui, ó. E aí, galera. Tá bom mesmo? Qual o preço do seu criação ainda? 1.200, um caixinho. Olha aí, pessoal. 1.200 aí, ó. 1.600 aí, ó. Tudo firme? É tudo firme, né? Tudo firme. 1.200 aí, cara. 1.200 aí, ó. Fizou pra roça. O regalo é de carro aí. O regalo é boa. Tudo preleira, de qualidade. Vem com cinco queimados de Guaraci. Vai vender aí. Viu? Faleu vendo? Agora viu o jogo. Quieta aqui dentro. Toda boa. Toda boa a borregada. Agora vamos borregada assim, machão. Nossa borregada isso é a 250. E tem o choro. Viu? E tem um preço pra cá pra negociar, né? É, tem um preço. A 250 tem o preço vender ela. E tem mais um tabiceiro pra cá pra chorar. É. É. Se subir a maga, o outro vender é a 250. E as veias dá 250 também, pessoal. Tá a partir de quanto aqui, Galick? 150 assim. 150, né? A partir de 150 aí, viu, pessoal? A partir de 150 aí conta. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí pra vocês, beleza? Espero que gostem. Gostem aí. Deixem o joinha, pessoal. Beleza? Compartilhem na sua rede social aí. Pra ajudar o nosso trabalho aí. E dão um forte abraço a Dona Helena, seu filho José Manuel. Dão um forte abraço a Zé Fernando Cariri, seu Geraldo Cariri, Antônio Feitosa. Chico lá do Sinti Mandioga, toda a sua família. Manda também um forte abraço ao meu amigo Gênero lá no Recife. É isso aí, pessoal. Força de Abraza Valmir da Montepécio Silva, Figurito Silva, Doutor Divulgações, Pedro Seminidade da Petitcel, Fabiana Bolo, lá em Japacá, junto. E Sando Valério, que é o seu restaurante. Nossa amiga Gênero é Titã. Esse foi mais um vídeo aí, pessoal. Aqui, ó. Na feira e dentro de mais. Tente abrir aí, ó. Hoje o movimento tá mais devagar um pouco. Beleza?